Go Buster! Atenção, Buster! Você quase bateu na traseira do Tony! Olha lá! Tem um buraco na rua! E o Tony está indo direto a ele! Oh, não! O buraco fez as portas do Tony se destrancarem! Cuidado, Buster Scout! Parece que algumas das caixas possam cair! As caixas começaram a voar pela rua! Eu acho que o Tony nem percebeu! E outra caixa está prestes a cair! Nossa! Pensa rápido, Buster! Salvou bem! Lá vem outra! Muito bem, Scout! Ótimo trabalho! Oh, não! Cuidado, Scout! A Scout perdeu o controle e escorregou para fora da rua! A caixa dela voou lá pra cima daquela árvore! Ah, olha! O Tony tem que parar no sinal vermelho! Isso vai dar-lhes mais tempo! Rápido, Buster! Você não tem muito tempo para devolver as caixas! Boa ideia, Buster! Agora tudo o que precisam fazer é pensar como colocar as caixas de volta onde elas pertencem! Parece que a Scout tem uma ideia! Ótimo trabalho, Scout! Vocês podem usar esse pedaço de madeira como uma rampa! Agora sim! Um lugar perfeito para descarregar as caixas! Ótimo trabalho, equipe! Agora você pode fechar as portas, Buster! Bem na hora do sinal verde! Lá vai o Tony! Acho que ele nunca vai saber o quão perto ele chegou de perder todas as suas caixas! Muito bem, Buster! Aqui vem o ônibus Buster e o Trator Terry! Parece que eles vão competir numa corrida! O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado! Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster! Espera! O que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar! Você ainda não passou a linha de chegada, Buster! Continuindo, Terry! Você ainda tem uma chance! A Buster não implica com o Terry! Você não está sendo muito legal! Vai lá, Terry! Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida! O Buster está bem na frente agora! Olha ele passando pelas poças de lama! Oh, Buster! Eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado! Você ainda não terminou a corrida! Olha lá, é uma macieira! Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra! Buster atrevido! Você está confiante demais, não está? Oh, céus! O Buster dormiu! E olha quem vem aí! O Drator Terry! Ele conseguiu passar o Buster! Ah, Buster bobinho! Você dormiu por muito tempo! Lá vai ele para a linha de chegada! Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar! Quase lá, Buster! Mas onde está o Terry? Lá está ele! O Terry atravessou a linha primeiro! Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo! E você não devia ter se mostrado tanto, porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida! Tchau, Buster! Tchau, Terry! Só, pessoal! É o Onibus Buster! Ele está brincando nas poças de lama! O que será que ele vai aprontar hoje? O que será que ele vai aprontar hoje? O que será que ele vai aprontar hoje? Ah, Buster bobo! Ainda bem que o Trator Terry estava lá para salvar o dia! Tchau, Terry! Tchau, Buster! Olá, Buster! Parece que você está todo elameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lá vem o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo elameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar? Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um, dois, três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O Lava Jato não foi assim tão assustador, afirma! O Buster vai nas forças fazendo splish, splish, splash! Lama pra todo lado, ele vai ter que se lavar! O Trator Terry tem um plano, ficar seco se puder! Esse dia é lameado! O Buster acelera, olha ele indo! Mas o Terry no caminho devagar... Oh, não! Pisa no freio, freia, freia, freia! Ainda bem que estão bem! O Buster vai nas forças fazendo splish, splash, splash! Desacelera, Buster, não queremos acidentes! Pisando no freio, com um baque! O Buster agora está preso! O Buster empacou em uma poça, está escurecendo e ele ainda preso está! Mas olha quem veio salvar o dia! O Trator Terry está aqui! O Trator Terry está aqui! Viva! O Terry vai nas forças fazendo vroom, vroom, vroom! Vai ajudar o Buster com um grande empurrão! Com um grande, forte e tremendo empurrão! O Buster saiu da lama, uhul! As rodas do Buster giram de novo, giram pelas lamas, giram, giram fazendo splish, splash, splish, splish, splash, splash! Buster, você precisa se lavar! O ônibus Buster está coberto de lama, cheio de molhada lama Pela lama ele muito brincou, mas agora toda a força secou O ônibus Buster não parece se importar, todo é lameado, ele está bem contente O ônibus da cidade parece desaprovar, do ônibus Buster é lameado Buster, você consegue observar, refletido no vidro Agora você se vê coberto de lama e você precisa se limpar Sim, é hora de lavar a lama, o lava-jato vai limpar direitinho Para o lava-jato, Buster vai para se limpar, polir e brilhar Mas o lava-jato é tão barulhento, Buster está com medo Vai lá, Buster, não precisa se assustar, respira fundo e vá se preparar Para esfregar e limpar, o amarelo bem brilhante Esfrega, 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 um parabrisa limpinho Vai lá, Buster, não precisa se assustar, limpa a bagunça que fez ao brincar O Buster não quer entrar e o ônibus da cidade buzina O Buster pula bem alto, ônibus da cidade, pra que se apressar? É hora de se limpar bem, esfrega, 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 tudo bem limpinho Entra no lava-jato pra se lavar, esfrega, nem barata e tudo brilhar O Buster respira bem fundo e vai até a porta Vai lá, Buster, não fique com medo, nem me sinto comigo, você estava É hora de ver o amarelo brilhar e nas ruas todo mundo a cantar O ônibus com a cidade é um ônibus bem brilhante, ônibus feliz e bem brilhante Muito bem, Buster Olha, é o ônibus Buster Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não, começou a chover E com raios e trofões assustadores Uh-oh, é uma tempestade Cuidado com a Scout, Buster Oh, céus O Buster está com tanto medo da tempestade Ele deixou a Scout para trás na chuva E agora suas rodas estão presas na lama Os raios estão por todo lado agora Ufa! O Buster está são e salvo na garagem Mas e a Scout? Olha, ele viu a Scout Ela realmente está presa na lama Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros Pobre Buster Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster Uau! O raio é muito claro e assustador Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout Um empurrão deve funcionar Viva! A Scout está livre Olha como ela está feliz Muito bem, Buster Uh, os trovões ainda são muito barulhentos Mas olha só O Buster venceu o seu medo O Buster e a Scout estão felizes Voltando para a garagem para fugir da chuva Aquele trovão assustou os dois Tchau, Buster Tchau, Scout Feliz Natal, Buster Oh, não O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema O Buster parece muito entediado Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim! É o passarinho amigo do Buster Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum E você? Esse foi um grande suspiro do Buster Olha só! Lá está ele! E ele está carregando o enfeite do Buster Eu acho que ele quer que você o siga, Buster Vai lá! Vamos ver o que ele quer te mostrar Oh! Ele está trazendo um cachecol Ótima ideia, Buster Vocês deveriam construir um boneco de neve Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve Muito esperto, Buster Uau! Já está tomando forma E ali está a cabeça Muito bem, passarinho Um boneco de neve não está completo sem um cachecol Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa Ah sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles Que boneco de neve fantástico! Mas olha O Buster acha que está faltando alguma coisa Uau! Que ventaninha grande! E olha O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho Era isso que estava faltando Muito bem, Buster O passarinho definitivamente concorda Nossa! O boneco de neve está vivo O Buster está muito empolgado Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar Mas o seu novo amigo boneco de neve também Feliz Natal, todo mundo! Olha lá! O Buster e a Scout Estão brincando na neve Eles estão se divertindo muito Pulando e escorrendo por aí Olá, senhor boneco de neve Nossa! O que a Scout viu? Ela parece muito empolgada O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado Olha a Scout patinando no gelo Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster O gelo está muito escorregadinho Não parece que isso farou a Scout Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadinho Vamos lá, Buster Não precisa ficar com medo Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar Lá vai o Buster patinando pelo lago Ele está mesmo indo Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo Muito bem, Buster A Scout parece impressionada Nossa, olha o Buster voando pelo ar Olha, você rachou o gelo O gelo está rachando cada vez mais E rachou em volta da Scout Ela está presa Buster, Buster Buster, o que você vai fazer? Tchau, Buster Tchau, Scout Oh, não! A tempestade chegou Rápido, Buster É seguro, mas a Scout não Ele dá uma olhada em a vela longe Vá ajudá-la, Buster Seja corajoso A Scout está presa Lá na lama Um empurrão já pode resgatá-la Trovão soando Trovão soando Trovão soando Raios caem O Buster tem que usar sua coragem O Buster tem que usar sua coragem Com amigos por perto Que temporal Olha só É muito mais legal Quando não se está só O Buster está entediado Tudo que quer é brincar Mas o que ele pode fazer sozinho O coitado do Buster está triste Piu, piu Você ouviu o pequeno piar O passarinho veio brincar Piu, piu Cadê o passarinho? Ele deve ter voado Oh, lá está o passarinho Voando que é uma beleza Bastarei hora de se divertir O passarinho tem uma surpresa Então lá vão eles pela neve O que será que vem aí? Piu, piu Com o passarinho um cachecol Para que podemos voar? Oh, passar que é genial Você pode juntar toda essa neve Com as três bolas e um pouco de mágica Construímos um boneco de neve Uau! Quase lá Como está lindo Olha o passarinho a voar Um cachecol listrado Botões de carvão Botões de carvão Para onde o passarinho foi agora? Ah, lá está com uma cenoura pro nariz Estamos quase lá Agora só falta uma coisinha Mas o que? O que será? Piu Uma ventania está soprando Um grande e bonito chapéu Piu, 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 piu Por que não o usamos? O boneco de neve está vivo Muito bem, ônibus buster Agora você tem um outro amigo Pra brincar e ser feliz A Scout e o ônibus buster Saíram pra brincar Um dia de inverno Escorregar e patinar A Scout achou que o lago Congelar seria bom E lá foi ela Vroom, vroom, vroom O ônibus buster Pensou em ir também Quando o urso escorre Goste saber o que fazer Não se preocupe Buster aqui é muito bom Venha patinar Nos divertiremos de montão Na primeira tentativa O buster não conseguia Mas bem rapidinho Estava indo bem Patinando por aí Viu um gelo lá do lago Patinando com a amiga Scout Lado a lado Scout e o ônibus buster Patinando por aí Muito, muito rápidos Com saltos bem fantásticos Quando passei no meio Do lago a pular Foi aí que o gelo Começou a quebrar Senhor boneco de neve Consegue ouvi-los gritar Estamos em apuros Por favor, vem ajudar Oh, que grande herói Você salvou um dia Scout e o ônibus buster Continuaram a passear Inundar nosso Concerca a fals cough B B C C C C D, D, M, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, B, Q, Q, R, R, S, F, T, D, U, U, V, V, W, X, X, Y, Y, Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram o dia todo. O limpadote para brisas, limpa, 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 limpa. O limpadote para brisas, limpa, limpa, o dia todo. A buzina faz, pip, 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 pip. A buzina faz, pip, pip, pip. O dia todo, a porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha o dia todo. Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Os passageiros sobem e descem o dia todo. O dia todo, a mamãe faz, shh, 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 shh. O dia todo, as rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, o dia todo. Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem O sessão do apito, o barulho do motor As rodas fazem tique, tique, tique Há tanto pra se ver, vem aqui comigo Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem O sessão do apito, o barulho do motor As rodas fazem tique, tique, tique Há tanto pra se ver, vem aqui comigo Vamos andar de trem Limão e laranja Limão e laranja Paticino de Santana Você deve dinheiro Paticino de cruzeiro Quando vai pagar Paticino de Paquetá Quando eu for rico Paticino de Bonito Quando será Paticino de Guarujá Eu não sei não Paticino de São João Eu não sei não Paticino de São João Pegue uma vela e acenda sua chama Boa noite, criança Descanse na cama A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U P, R, T, A, B, L, X, Y, Z A, D, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U P, trabalho, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U P, trabalho, X, Y, Z A, B, R, S, T, U 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 A, B, R, S, T, U